Salve salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar de Arsenal, uma falha grave do Arsenal, Harvard, centroavante tá virando prioridade, vamos comentar sobre isso, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força, quem quiser fortalecer, se torne membro do canal, tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via pick, sai da descrição, belezinha? Galerinha, quem for pelo YouTube, a opção promessa vai terminar, tá? Daqui uns dois dias fizeram uma pilantragem comigo e a opção aí do promessa vai terminar, então quem for membro do Realidade para cima, desde já agradeço. Rapaziada, olha aqui que surgiu, ó, United, ó, Arsenal fez o scout do atacante do final de Santiago Gimenez, vulgo la bestia americana, na 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 na, la bestia americana, ai ai, enfim, o Arsenal vai ter que vender jogadores antes de junho, antes de junho, para ter certeza que eles vão ficar dentro do fair play financeiro, né? Aquele lance do Haia, já foi ali, já um sinal que o Arsenal talvez esteja um pouco sufocado com o fair play financeiro, né? Préstimo com uma opção, muito provavelmente uma opção que deve, deve ser acionada, né? Na próxima temporada, e o Arsenal fez o scout aí no Santiago Gimenez. Já, 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 a gente fala de Santiago Gimenez. Enfim, rapaziada, ó, ano passado, o Arteta falou que seu time precisa de 90 a 100 gols para vencer a Premier League. De pró na passada, o Arsenal marcou 88. Enfim, rapaziada, um dos problemas do Arsenal tem sido a produção mesmo, produzir. Por isso que eu sempre falo em relação ao Havitz, que tudo está conectado. Olha aqui que legal. Ó, o Arsenal está em décimo primeiro colocado na liga, em XD, sem contar os pênaltis, tá? Com 8.9. Ó, dos 10 gols que o Arsenal fez, apenas 4 foram de jogadas abertas, open play. Criativas, pá, 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 aquelas jogadas de campo aberto. Para você ter noção, como esse é um problema para o Arsenal nessa temporada, a falta de criatividade de produção, que na temporada passada, o Arsenal marcou o mesmo tanto de gols em jogadas abertas que o City. Você sabia disso? O City fez 62 gols de jogadas no campo aberto. O Arsenal também. A diferença, se eu não estou enganado, é que o City teve mais gols de pênaltis e o City fez um gol a mais em bola parada que o Arsenal. E o City teve mais pênaltis. Aquela agressão mais a área, né? Mas para você ver, ó, dessa temporada, dos 10 gols, 4 foram de jogadas abertas. Aí teve pênaltis, 2 de bola parada, né? De escanteio. E os outros foram... E o outro foi aquele gol contra do Romero contra o Tottenham. Lembra que eu falava... Tá aqui, ó. Tá pronta. Tem a parada aqui, eu esqueci, ó. Peraí, ó. Ó. Os gols de bola passada, ó. Open play. Arsenal, City. Outro time que agride muito, ó. O Brighton, 53. Aí você vê, contra-ataque, o Arsenal fez 4, o City 7. Bola parada, na verdade, o Arsenal fez um a mais, ó. O Arsenal fez um gol a mais de bola parada que o City. Aí pênaltis. O Arsenal, 3. O City, 9. E o Arsenal teve 4 gols contras. 4 gols contras. Enfim, rapaziada, tem 2 pontos desse Arsenal. Novamente, o Arsenal empatou 2 jogos essa temporada. Tem que contar aquele Copa da Liga, né? Aquela Supercopa, né? Ganhou nos pênaltis. Empatou 2 jogos essa Premier League. Furra e Tottenham. Cara, apesar desse problema que o Arsenal tá tendo de produção, foram 2 jogos que, novamente, o Arsenal se sabotou. A falha lá do... Aquele toque errado do saca. Aí o Ramizdeu também vacila. Uma jogada ali errada pela ponta do Zitieco, que vira um escanteio. Aí o Jorginho entrega a bola pro Madison. Então, ou seja, aí teve um cara que ele comentou no pós-jogo. E pra mim, tipo assim, se tivesse que resumir aquele... A temporada do Aston, o momento do Aston, e essa tensão do Aston, ele falou assim, até quando eu vou ficar com o sentimento depois do jogo do Aston... Olha aí, ó. Abre aspas o torcedor do Aston, ele falando. Até quando... Abre aspas, novamente. Abre aspas. Até quando eu vou ficar com o sentimento sendo torcedor do Aston, que o Aston deu mole? Aí eu fiquei pensando... Mas esse cara tem uma certa razão. Porque, cara, o título da temporada passada, o Aston deu mole. Contra o Fulham, deu mole. Contra o Tottenham, deu mole de novo. E o cara fala assim, é verdade. Então, esses lapsos de concentração é uma coisa que o Arteta precisa corrigir. Cara, uma coisa é você ceder gols. Pronto, contra o Forrest, você tava em linha alta, um contra-ataque. Mas os gols contra o Fulham, pô, você tá... Literalmente, você tá dando gols. O segundo gol... Pronto, o gol contra o... Primeiro gol do Tottenham. Foi uma jogada, aconteceu ali, pá, a marcação... Isso aí é normal. A zaga não vai ser perfeita. Mas o segundo gol... O segundo gol foi dado... Pelo Arsenal. Então, novamente, esses errinhos vão desgastando. Entendeu? Vão desgastando. Mas, realmente, o Arsenal... Tá com problema de produção. E o Arteta, realmente, ele tá no alvo certo. Pra ser campeão da Premier League, é 90 a 100 gols. Aí vem a questão... Do Havertz e do centroavante. Centroavante. A cada dia que passa, mais murmurinhos de Arsenal e Tottenham. Arsenal e um gol-scorer. O cara que faz gols. Novamente, eu ainda tenho certas dúvidas. Eu queria... Pra me matar essa dúvida... Tipo assim, cara... Não é o meu ponto de vista. É meu ponto de vista analisando a performance do Arsenal. Quando foi que esse time do Arsenal encantou? Martinelli, Jesus, Saka, Xhaka, Odegardia, do Partey, ali com o... Pronto. Contra o PSV, Rice, é... Foi o Fabio Vieira? Foi o Havertz. Foi o Havertz. Havertz, Odegardia. Trossac, é um ponta pela esquerda também. Aí, Jesus e Saka. Esse time que encantou. Então, quando eu imagino se você vai colocar um cara mais referência aí, você vai perder mobilidade, você vai perder um pouco ali da... os ajustes da variação tática. você vai colocar um cara mais dentro da área que dá uma engessada no time que acontece com o Enquetear. O problema do Enquetear é ele tá mal, ele jogou mal, ele empenou e ele também... e ele tira essas variações, esse jogo que encanta do Arsenal e ele não tá te entregando eficiência. Aí fica difícil. Tá empenando, perebando, aí fica difícil. Aí, novamente, antes do Tony, Havertz. O que eu falei do Havertz? O Havertz não precisa vingar, gente. Não precisa vingar. Ele precisa produzir. E, cara, Chaka, sete gols, sete assistências. Quando o Aston traz o Havertz, o jogador do calibre do Havertz, pelo que o Havertz já fez no Chelsea, o Aston esperava uma produção maior na posição. Porque vocês lembram dos murmurinhos lá? O Aston quer alguém mais criativo, quer ataque a área, nananana. Então o Aston visualizou no Havertz isso. Eu até acho que no meio campo é onde ele é útil. Já vi gente falando ah, bota de nove. Mano. Talvez nesse Aston dê certo. Mas eu sou muito suspeito do Havertz de nove. Não acho que ele tem esse extinto assassino que, por exemplo, o Tony tem. Agora, o Tony é caro, velho. 60, 70 milhões de libras pra um cara que você talvez tenha dúvidas. Tenha dúvidas sobre o encaixe de jogo dele. Não que ele vai produzir. Eu acho que ele vai produzir, mas não sei se vai ser a produção que vai fazer o Aston esquecer esse jogo atual. Entende? Existe aí um desgaste de ideias. Será que se eu contratar o Tony, a produção que o Tony me dá vai fazer eu sacrificar esse jogo de mais movimentação? Vai valer a pena eu sacrificar? Eu acho que é um dilema que o Aston tá tendo nos últimos dois anos. Tanto que eles vão buscar o Jesus. O dinheiro do Jesus na época eles poderiam ter colocado um pouco a mais e ter contratado, sei lá. aí você vê aqui um cara como Santiago Gimenez. Eu gosto da ideia dele no Aston. Por quê? Porque eu sei que o Aston teria paciência com ele. Eu gosto dele. La besta americana. Ninguém mais faz mais propaganda do que a la besta americana do que o besta aqui. Então quem quiser saber mais sobre ele coloca Santiago Gimenez espaço BC Futebol no YouTube que vai aparecer todos os meus vídeos que eu cito la besta americana. E o la besta americana é um finalizador de área. Sabe um cara que o Aston cairia bem nesse Arsenal? Justamente porque o Aston ia levar a bola pra ele era o Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos nesse Arsenal. Entendeu? Porque o Gonçalo Ramos é uma águia na área. Uma águia. Né? Literalmente ali do Benfica uma águia. Então cara realmente esses murmurinhos de um nove mais referência tá crescendo. Só que eu ainda não tenho certezas cara. Literalmente é uma questão de produção. O problema do Aston é a produção. O Haverson tá entregando a produção. Se eu contratar um nove a produção vai ser o suficiente me sacrificar o jogo de movimentação que eu tenho hoje que deu certo. Quando eu tive um Jesus saudável quando eu tive Martinelli troçasse saudável deu certo. Mas tanto que eu não lembro da temporada passada que foi o troçar de nove e até mesmo que se manteve a identidade. Então eu acho que o Aston ele tá num conflito de ideias. Vamos ver os próximos jogos. Lembrando esse vídeo aqui tá sendo gravado antes do jogo contra o Brentford. Então se for eliminado contra o Brentford não me enche o saco. Tamo junto. até nós. Valeu. Falou.